Eu posso dar continuidade do meu TCC no mestrado? Bom, neste vídeo eu vou responder esta pergunta. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo de metodologia científica, orientação de TCC. Eu adoro conversar sobre esses assuntos. Bom, eu recebi uma pergunta, recebi uma dúvida, justamente assim. Eu posso dar continuidade do meu TCC no mestrado? Pode. Mas eu queria contar uma história para vocês. E aí eu vou pedir licença, porque eu vou contar um trecho da minha história. Quando eu terminei a minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação, lá por volta de 2005, eu fiz um TCC muito legal sobre reciclagem de entulho. Então, eu investiguei, dentro da gestão ambiental, né? Eu investiguei sobre o descarte irregular de entulho, pesquisei no município de Guarulhos, mapeei, eu acho que foram mais de 120 pontos de descarte irregular de entulho em Guarulhos, falando sobre a reciclagem, o reuso. Eu me empolguei com esse tema, eu estava afinado, eu queria fazer o mestrado sobre esse tema. O meu orientador, na época, me incentivou muito, falou, vamos fazer o mestrado nessa área, você consegue desenvolver, é muito legal, muito bacana. Fiz o processo seletivo, passei na prova de conhecimentos gerais, passei na prova de conhecimentos específicos, passei na prova de inglês e aí fomos para a entrevista. Não teve apresentação do projeto. A entrevista era justamente para afinar o projeto. Bom, e aí eu falei a respeito do meu tema, o que eu queria pesquisar, o que eu tinha feito, eu falei tudo. E o coordenador do curso, o professor Saad, o coordenador do curso, ele virou e falou assim, olha, nós não temos quem oriente este tema. Nós não temos ninguém aqui na equipe de professores que oriente este tema. E ele começou a falar de todos os professores. O professor Paulo orienta na paleopolinologia, tem o professor Kenichiro, tem o professor, enfim, ele começou a elencar todos os professores. O professor Manuel, e nós não temos ninguém que seja dessa área que possa lhe orientar. Então, sinto muito. O professor Saad foi meu professor na graduação. Falei, sinto muito, mas não tem quem te oriente neste trabalho. Tá bom. Aí os meus colegas fizeram a entrevista, e aí depois nós fomos na frente da faculdade, tinha lá um calçadão, né? No calçadão sempre tem lá o quinta aula, o bar do sujinho, enfim. Toda faculdade que se preze tem uma quinta aula e um bar do sujinho. E nós estávamos lá, falando sobre as nossas pesquisas, falando sobre os nossos projetos. E eu estava triste, né? Porque afinal de contas eu não tinha sido aceito, porque eu não tinha quem me orientasse. Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. E aí o meu celular tocou. Em 2004 as pessoas usavam o celular pra ligar, ou pra jogar o jogo da cobrinha. E aí era o professor Saad. Falou, Ivan, tudo bem? Não sei se você tá ocupado. Não, professor, tô aqui ainda no centro da cidade, passeando. Mentira, né? Tava tomando uma água mineral. Ó, eu queria conversar com você. Tá bom. Então me dá dez minutos que eu tô chegando aí. Bom, então vamos fazer uma pausa. E agora vamos voltar, né? Vamos voltar um pouquinho aí pra 2003. Em 2003 eu estava no último ano da graduação. E no último ano da graduação teve alguns cursos de extensão na faculdade. E um desses cursos foi sobre paleocismologia. Bom, um amigo meu, o Ricardo, ele me chamou pra fazer esse curso. Ele falou assim, pô, vamos lá fazer esse curso de paleocismologia. Pô, legal, cara. O que que é isso? Ah, o paleocismologia é aqueles lances que eu tô fazendo com os mapas e tal, pra ver os terremotos em Guarulhos, não sei o quê. Vai ser bacana, vai ser legal. Ah, quem tá dando é o professor Mário. Ah, eu lembro do professor Mário. O professor Mário deu aula de geologia, sei lá, no terceiro semestre, alguma coisa assim. Eu lembro dele. Não, quem tá dando aula é o professor Mário, ele que vai ser legal e tal. Tá bom, vamos lá, vamos fazer o curso. Não fazia ideia do que era paleocismologia. E aí fui fazer o curso. E aí no primeiro dia de curso o professor Mário me taca lá dois textos em inglês, cada texto com 25 páginas. Eu falei, meu Deus, aonde eu fui me enfiar? Nossa senhora. Bom, tem que ler o texto, né? Vamos ler o texto. Sabe inglês? Não, nem eu. Então vamos ler e vamos ver o que acontece. Aí li o texto, não entendi nada. Li o outro texto, também não entendi nada. Aí no outro dia do curso o professor deu um texto em língua portuguesa. Falei, olha, agora vai, língua portuguesa é tudo de bom. Bom, também não entendi absolutamente nada do que tava escrito. Falei, meu Deus, se esse é língua portuguesa, imagina o que tava escrito em inglês. Bom, passou o curso, não entendi muita coisa, né? Realmente não entendi muita coisa, apesar do professor Mário ser totalmente dedicado, mas eu não entendi muita coisa do que ele quis dizer, não. Esse é o parênteses que eu queria fazer. Agora vamos voltar para 2006. E aí em 2006, então, o celular tocou, o meu Super Nokia com o jogo da cobrinha. O celular tocou e vamos lá ver o que o professor Saad quer. O professor Saad sentou e falou, Oi, eu falei de todos os professores e tal. Mas tem o professor Mário. O professor Mário trabalha com paleossismologia. Aí eu... Paleossismologia, eu já ouvi falar isso em algum lugar. Não, então, porque ele tá desenvolvendo um projeto no interior de São Paulo com registros de terremotos, paleossísmicos e neotectônicos. Eu falei, meu Deus, eu já vi esse filme. Aonde eu vou parar? Mas eu queria fazer o mestrado, né? Eu queria fazer o mestrado. Pô, eu queria progredir. Eu queria ser a primeira pessoa da minha família a ter o mestrado. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter uma graduação, uma especialização a entrar na vida acadêmica. Pô, vamos fazer o mestrado, cara. A vida foi tão difícil. O que pode ser difícil? Bom, e aí eu fiz a entrevista com o professor Saad. Falei, vou marcar uma reunião com você e o Mário. E aí vocês conversam. E aí você faz a matrícula. Tá bom. Ô, professor Mário, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Lembra de mim? É, acho que eu lembro. É, o senhor me deu aula no terceiro semestre. Fui seu aluno na graduação. Aí você fez o curso de paleossismologia. Fui eu e o Ricardo. Ah, eu acho que eu lembro de você e tal. E aí a gente começou a conversar. Eu queria pesquisar sobre a parte de entulho, sobre a parte de impacto ambiental, sobre a parte de reciclagem de entulho. Mas eu fui puxado pra essa área. Por quê? Porque o meu professor precisava de um orientando pra tocar as pesquisas e eu era o orientando que estava à disposição. Então, nesse momento, o que eu quero te falar? Eu tive que me adequar à linha de pesquisa. Às vezes a gente faz um TCC de graduação, especialização, que é assim, a gente acha, né? Que é assim, fantástico. O TCC ficou legal, pô, foi aprovado com nota 10. Fui elogiado e tal. Mas assim, a gente precisa analisar a linha de pesquisa da instituição. A gente precisa analisar o professor que está orientando. Por isso que eu gravei este vídeo, que vai aparecer aqui, desse lado dos cards. Eu gravei este vídeo... Esse dedo preto aqui é tinta de impressora, tá? Sinto muito, mas eu não conheço nenhuma técnica pra tirar. Eu sei que vai sair com o tempo. Mas enfim, você precisa conhecer o projeto de pesquisa, a linha de pesquisa e o orientador. O que o orientador está pesquisando. E principalmente quando nós vamos concorrer a uma vaga numa universidade pública, né? Que ela tende a ser mais concorrida. Isso precisa estar muito bem alinhado. O seu projeto... Às vezes a gente pensa um projeto revolucionário. Às vezes a gente pensa um projeto... Poxa, legal pra caramba. Eu preciso investigar sobre isso. Eu tenho lá uma ideia que é sensacional. Mas ela não se encaixa na linha da faculdade. Eu preciso me adequar à linha do que eles já vêm pesquisando. É por isso que o professor Fábio Gomes e eu criamos o TCC Agora Vai, pós, pra que a gente possa ajudar você a adequar o seu projeto à linha de pesquisa. E isso dá muito trabalho. Porque você tem que ler o edital. Você precisa saber do que os professores estão pesquisando. Como adequar a bibliografia, as referências, os métodos. Às vezes você tem... Por exemplo, um colega meu que estava junto comigo nessa entrevista. O Omar, que é assim, meu irmão, meu parceiro de coração. O Omar queria fazer o mestrado na área de química ambiental em que ele ia analisar os metais pesados. Eu lembro disso até hoje. Ele ia analisar os metais pesados encontrados num córrego do Cabo Sul, que é um bairro daqui de Guarulhos, densamente povoado. E ele queria fazer essas análises químicas. Só que assim, tinha quem orientasse, mas não tinha verba de pesquisa pra pagar um laboratório pra fazer essas análises. Então, são questões que têm que ser consideradas na hora de você conseguir pleitear uma vaga no projeto para o seu mestrado ou para o doutorado. Geralmente, do mestrado para o doutorado, a gente acaba meio que recebendo um convite. Quando eu terminei o mestrado, em 2008, eu recebi o convite de um dos professores da banca pra continuar a pesquisa, ampliar o meu objeto de pesquisa com ele na Unesp. A faculdade que eu fiz o mestrado não tinha doutorado. E aí o professor Norberto, junto com o professor Mário, virou e falou assim, olha, a gente pode continuar essas pesquisas no doutorado. Aí eu sentei, eu fiz o projeto, li o edital, fiz a prova, passei... A entrevista foi a parte mais fácil, porque eu fui convidado. Como é que eu ia ser reprovado na entrevista? Eu poderia ser reprovado na prova de conhecimentos gerais, eu poderia ser reprovado na prova de língua estrangeira, diga-se de passagem, eu fui, que era o espanhol, e aí eu fui promovido no inglês e fui retido no espanhol. Aí eu tive que refazer a prova. Pra minha sorte, ela não era eliminadora. Mas se eu fosse reprovado pela segunda vez, eu seria desligado do programa. Aí você vai estudar. Então, depois eu fiz o espanhol, fui aprovado. Eu lembro até hoje do texto sobre as cuencas de titlo bastillo ou alguma coisa nesse sentido. E eu inverti um monte de falso cognato. Então a gente tem que ler o edital. A gente tem que ler o edital. Eu não li o edital. No dia que eu fui fazer a prova de espanhol, eu não sabia que podia levar dicionário na Unesp. Eu não sabia. e aí o meu colega virou e falou assim, cara, você não leu o edital? Eu disse, não, não li o edital. Eu vim fazer. E ele disse, não, cara, você tem que ler o edital. Tá escrito lá. Eu falei, tá bom. Tá, eu fui ler o edital e realmente estava lá. Eu fui reprovado de bobeira. Então, são histórias que eu conto, são trechos da minha vida que eu conto para poder ajudar você que quer progredir na vida acadêmica, que quer ingressar no mestrado, quer ingressar no doutorado. É possível? É possível. Às vezes, as nossas pesquisas da graduação, da pós-graduação, elas abrem portas. Às vezes, não. Então, é importante você terminar a sua graduação, sua pós-graduação. Você quer ir para o mestrado? Maravilha. Então, publica o seu artigo. Publica o seu TCC. Transforma. Se o seu TCC for monografia, transforma ele num artigo. Publica. Vai dar palestras. Vai rechear o seu currículo para mostrar que você está interessado. Tá? Então, eu já falei, já sugeri para você assistir o outro vídeo em que eu falo sobre os processos para ingressar no mestrado. E eu queria compartilhar essa minha história com você falando um pouco da minha experiência de como que eu ingressei no mestrado. E assim, o professor Mário, eu tenho ele como um pai, um padrinho, o professor Norberto, o professor Saad, foram pessoas que ajudaram. Eu já falei isso em outros vídeos. Esse não é o primeiro vídeo que eu toco nesses nomes. Foram professores que me ajudaram assim demais a eu chegar aonde eu estou hoje. Eu sou eternamente grato a eles. Não só a eles, mas vários outros nomes que não seria conveniente eu citar aqui porque não é meio fora de contexto, mas do ponto de vista acadêmico, eu sou eternamente grato a esses professores que me ajudaram, que realmente me ensinaram a escrever, a pesquisar, a pensar de uma forma crítica, a pensar de uma forma acadêmica e científica. e eu tento passar um pouco disso para vocês nos meus vídeos aqui no canal. Eu ainda tenho muito para aprender, eu continuo estudando e se esse vídeo foi útil para você, não se esquece do seu like, deixa aí nos seus comentários, você quer fazer um mestrado, você quer fazer um doutorado, qual é a sua maior dificuldade? Estou aqui para te ajudar. Tá bom? Um forte abraço, beijo no seu coração e até o próximo.